Olá, torcedor pomerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa segunda-feira de Copa dizendo que o nosso Abel Ferreira tinha tudo pra estar descansando na Europa, como aliás a maioria dos milionários faz, mas estão fazendo questão de conhecer cada pedaço do nosso gigante Brasil e nesse período de férias o nosso treinador já foi até o Rio de Janeiro conhecer as escolas de samba e agora está de volta a São Paulo pra treinar no Autódromo de Interlagos pra poder realizar uma de suas paixões que é o automobilismo. E admito que a cada ano que passa a gente reconhece o quanto temos um treinador que seja diferente à grande maioria que busca estar onde é bem mais valorizado. E deixo bem claro que nesse quesito nem o questiono, pois todo profissional seja onde for vai querer ver seu trabalho sendo bem recompensado financeiramente. Mas quando surge alguém que prefere estar no clube porque o ama, é uma sensação totalmente diferente. Mas será quase improvável a gente ver um substituto que ultrapasse tudo o que ele vem fazendo desde 2020. E se vocês concordam comigo, então deixem o like aí. Eu quero agradecer aqui ao Ronaldo Gordomino que depois de tanta repercussão de que estaria se aproximando do Palmeiras pra conseguir alguns empréstimos. E felizmente avançou nas negociações pra levar então o Rafael Navarro. E está tentando também seguir com os mesmos passos levando também o Wesley. E nesse momento as questões pendentes estão na questão salarial. Que será o ponto principal pra agilizar ainda mais o acordo com os jogadores e anunciá-los antes mesmo da virada de ano. E outro nome que está começando a criar especulações por lá também é o do Merenteão que desperta o interesse do Cruzeiro por ele também. Mas esse aí eu garanto que será difícil ser liberado ainda mais por ter sido feito um investimento grande por ele. Inclusive por estar há pouco tempo no clube. E se conseguirmos a liberação desses dois nomes, então vamos economizar quase 500 mil reais que podem ser muito bem reinvestidos em jogadores de ponta. E creio que essa tentativa toda de liberar alguns reservas seja exatamente por conta disso. Já que nesse momento precisamos apenas de peças pontuais que sejam protagonistas pro nosso esquema do Abel Ferreira. E a tendência já pra esses próximos dias é de que seja anunciado o destino qual será tomado pra final da Supercopa. E o objetivo da CBF é o de aproveitar bastante esse clima de decisão entre os dois clubes. Pra promover um verdadeiro espetáculo. E por conta de toda essa visibilidade, muitas multinacionais estão começando a procurar a entidade. Pra fazer grandes investimentos com o objetivo de aproveitar toda essa repercussão. E do lado do nosso Palmeiras segue a decisão de não ter que deixar o país. Pra fazer essa final e creio que do outro lado seja a mesma situação. Já que isso só iria dificultar ainda mais o acesso dos torcedores. Que estão com o planejamento de estarem presentes na arena. E uma confirmação que muitos podem gostar é de que não está descartado. Que a entidade envie essa partida pra algum estado do norte ou nordeste. Que esteja preparado pra receber essa decisão. E afirmo com toda certeza de que se isso realmente acontecer. Eu serei o primeiro a dar os parabéns a eles por essa atitude. Pois o que tem de palmeirense nessa região não está escrito. E se tem algum torcedor aqui do norte e nordeste que vá querer ir. Então comente aí porque estamos de olho. E está confirmado na diretoria do Palmeiras. Que na virada de janeiro quando for abrir a janela de transferências. Vai chegar enfim uma proposta do Arsenal pelo Danilão. E depois de tanto tempo de sondagens e reuniões. O dirigente do Gaspar decidiu o melhor momento pra oficializar uma proposta. E pelo que está sendo cogitado. O Arsenal vai oferecer valores próximos dos 150 milhões de reais. Que pra mim é uma tremenda de uma falta de respeito. Não só por conta da idade dele. Mas também pelos títulos que ele já tem em seu currículo. E antes de qualquer coisa eu vou aguardar o que será definido pelo nosso comando. Que vai avaliar muito bem a proposta antes de dar a resposta final aos ingleses. E um fator que será fundamental nessa negociação toda. Será o Abel Ferreira que já deixou mais que claro que não vai aceitar perder seu melhor primeiro volante. Antes mesmo que tenha um substituto garantido dentro do elenco. E como torcedor espero que essa postura se mantenha firme e forte. Pois se queremos ser campeões novamente nesse próximo ano. Vamos precisar manter as peças fundamentais desse time titular. E já pergunto pra vocês agora quem seria o substituto ideal pro Danilo. Dentro do Verdão ou fora no mercado? Então comentem aí. Toda a negociação pra contratação do paraguaio Diego Gomes ao que tudo indica deu uma emperrada. Por conta das exigências impostas pelo Libertar. E nessas últimas semanas foi confirmado de que o jovem volante tinha praticamente tudo acertado com o Palmeiras. E com o direito de receber as boas-vindas de seu conterrâneo Gustavo Gomes. Mas o que parecia improvável acontecer infelizmente veio com tudo. Estou me referindo aos agentes do jogador e também ao clube que juntos fizeram questão de vazar toda a negociação. Pra tentar uma valorização maior por ele. Já que com a visibilidade que o Palmeiras tem na América do Sul inteira. Acaba atraindo os olhos gordos pra tentarem atravessar o negócio. E até o momento não se tem uma definição exata de quais clubes também entraram na negociação. Mas não duvido nada de ser o Flamengo ou até mesmo nosso arquirrival. E irei acompanhar de perto toda essa negociação. Pois mesmo não sendo reconhecido pela gente se trata de um volante que seria muito bem-vindo pra cá. Já que tem um estilo muito parecido com o do Danilo que em breve vai nos deixar. E o que vou falar aqui muitos torcedores podem não concordar. Mas estou torcendo demais pra que não chegue nenhuma proposta pelo Breno Lopes. E falo isso aqui porque no meu ponto de vista ele tem qualidade pra ficar e estar em nosso elenco. E de forma alguma estou falando isso pela gratidão que tenho pelo gol dele na final da Libertadores. Mas sim pelo potencial que o mesmo pode agregar pro Abel Ferreira e pelas confirmações de lá de dentro. A nossa comissão técnica é favorável. De que ele continue no elenco mas se chegar uma proposta definitiva que seja do agrado do nosso palestra ela será aceita. Já que vai abrir mais uma vaga no elenco pra subir algum talento da base. E quero saber o que vocês acham do Breno Lopes ficar ou não. E vale lembrar que esse ano foi uma temporada onde ele não teve muitas chances por conta do Wesley. Que foi lembrado mais vezes pelo nosso treinador e infelizmente não conseguiu aproveitar da mesma maneira que foi no ano retrasado. E eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Pois comentem aí. E muitos torcedores do Santos estão bastante confiantes em ver a Vila Belmiro seguindo os mesmos passos do Allianz Parque. E esse empenho da W Torre pra eles pode deixar qualquer torcedor do outro clube animadíssimo por conta do que foi feito em nossa arena. Mas serei bem realista em dizer que pelos acordos que foram feitos em nosso estádio e com muitos benefícios pra gente. Dificilmente isso se repetirá em outro clube e afirmo isso aqui porque o dono da W Torre era um palmeirense. E tinha um sonho de deixar seu nome marcado na história do nosso clube e por conta desses e de outros motivos que ainda não conhecemos. Nós devemos agradecer demais a tudo o que estamos presenciando. Pois o Allianz Parque chegou num momento fundamental do nosso planejamento onde tudo se transformou. E se estamos nesse sucesso todo é justamente por conta da nossa casa que além de agregar pra nós palmeirenses também faz a diferença até pros rivais. Que vão lá pra verem grandes eventos e está definido de que o Santos e a construtora vão utilizar muitas inovações feitas no Allianz Parque. Já pra essa nova reforma da Vila Belmiro e não se surpreendam se nesses próximos anos virmos a aproximação deles aqui com a nossa casa, viu? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos vídeos e likes para os nossos vídeos e posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! Palmeiras sempre, que de fato é campeão! Tchau! Tchau!